Esse é o CD, quem não é, eu sou o volume, você tá achando que eu sou de crece Mas fica agora e já esquece, tu não me merece Faz um jogo de novo, tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parte do paredão Eu tô chegando e preparar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro roque, vou montar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro roque, vou montar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, pegou a minha vida em uma graça Acesse o canal da Império do Som no Youtube e no SuaMusica.com e curta o melhor do WEG Se tá achando que eu sou de crece, mas chega agora e já esquece, tu não me merece Mais um jogo de novo, tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parte do paredão Eu tô chegando e preparar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro roque, vou montar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se liga na qualidade, se eu for um cabelo, império do som de Terezina Se eu for um cabelo, império do som de Terezina Se eu for um cabelo, império do som de Terezina Se liga na qualidade, se eu for um cabelo, império do som de Terezina